O que que tá rolando aí? Vocês tão dançando? Vocês tão dançando? Quem tá dançando? A Nena e a Kiki? Que alegrozinho? Na mesa! Vamos brincar agora, antes do banho? É, de que? Bolinha? Bolinha? Comendo o que? Na mesa! Na mesa! Na mesa! O que vocês tão comendo? Biscoito! Todo dia, depois da refeição, tem que ter biscoito! Na mesa! Eu te amo! Oi! Você tá dando oi pra Nica? Oi! A Nica tá mimindo? Você tá de pé no sofá? Mamãe, deixa! O que que você tá? A Maia tá aqui! A Maia tá aí! Tá mimindo? Tá mimindo a Maia? A coisa! O que que você vai fazer? Ah! Ai, meu Deus! Que lindas! Ai! Nem mimindo! Tá mimindo? Maia, não lambe, tá? É! Lambeu, né? Fala pra ela não lamber! Pegou o dedo! E? Pegou o dedo! Ela pegou o dedo? O dedo tá aqui! Mas foi de brincadeira, né? Maia? Não pode o quê? Morder! Nem morder, nem lã? Bé! É! Não dá! Tá dando beijo na Maia? Lameu! Lameu! Ela lambeu a sua mão? Amor! Luzinha! Tito! Oi! Tito! Amor! Carinho, amor! É bom ser criança Isso às vezes nos convém Nós temos direitos Que gente grande não tem Só brincar, brincar, brincar E pensar Quem? Tito! Tá dando beijo na Maia? Oi! Tito! Obrigado.